Aí vai descer o Jânio e o Dinão aí Vai descer o Jânio e o Dinão aí, raca aí Ajeita o cavalo, Jânio, ajeita o cavalo Dinão, olha lá, vem boa, Dinão Raca, Raca Bora, Jânio Ei, cavalo de boi, menino, aí é de boi, menino Boi aí, tá rindo boi aí, tá rindo boi aí pro Zurubu Olha o Zurubu de boi, vai, vai Vai Leandro, vai do... Vai Leandro, vai pro capo do boi, Leandro, véi Vindo aí, cavalo de boi Ei, boi Ei, boi, Renininho Aí, aí Aí, aí Ah, ah Ah E aí É, é, é É, é, é Aí eu vou mesmo Bota, moleque Bota no banho, moleque Campeão Muitos vaqueiros já veio Dizendo o boi vai pra o reio Mas não colocaram não